No capítulo de hoje da novela Mar do Sertão, depois de convencer Pajéu a tirar a vida de Zé Mendes, Deodora fica na expectativa de que seu amante faça isso o mais rápido possível. Chegando nas terras do Matador, a mãe de Tertulinho acaba se surpreendendo ao encontrar uma cova vazia cavada pelo jagunço e questiona o motivo do corpo de Zé Paulino ainda não estar enterrado por ali. Pegando a esposa do coronel de surpresa, Pajéu revela que teve uma visão divina e que cavou aquela cova para que os dois fossem enterrados ali para ficarem juntos pela eternidade. Assustada e com muito medo dessa ideia maluca do Matador, Deodora percebe enrascada na qual se meteu, se ajoelha na frente de Pajéu e implora para que o pai de Zé Mendes não tire sua vida. Praticamente tomado pela loucura, o jagunço afirma É o nosso destino, minha amada. Deus me iluminou. Ele falou comigo em um sonho. Esse é o único jeito da gente ficar junto para sempre. Finalmente, nós vamos poder ficar juntos e vai ser por toda a eternidade. Muito arrependida por ter se unido a Pajéu para tentar se aproveitar dele, Deodora ainda implora dizendo Eu lhe imploro pelo amor de Deus, tenha piedade de mim, não me mate. Coagida pela pressão feita por Pajéu, Deodora pega a espingarda dele e até mira no Matador para cumprir as exigências que ele fez de tirar sua vida. Mas logo é interrompida pela chegada do coronel e de Kandoca, que resolvem aparecer por lá para impedir que aconteça uma tragédia. Assustado com o que está vendo, Tertúlio vira para a esposa e pergunta Deodora, mas o que é isso? O que está acontecendo aqui? Percebendo que a doutora e o fazendeiro atrapalharam seu plano macabro, Pajéu levanta da cova na qual estava esperando o tiro fatal de sua amada e fica encarando os dois. Na maior cara de pau, se fazendo de vítima, Deodora vai correndo ao encontro de seu marido e vai abraçar Tertúlio com muita força por estar completamente apavorada com o que quase acabou de acontecer. Intrigado, o fazendeiro vai querer saber mais sobre o que sua esposa está aprontando, mas com muito medo da reação de Pajéu, a mãe de Tertulinho vai dizer Vamos embora Tertúlio, me tira daqui o mais rápido possível. Esse jagunço estava tentando me matar. Ao perceber que Deodora está mentindo, Pajéu vai interromper sua amada e vai dizer Não diga isso, Deodora, a gente se ama. Eu só queria que a gente ficasse junto por toda a eternidade. Se dando conta de que sua esposa está lhe traindo com o maior matador da região, o fazendeiro com toda a sua grosseria de sempre vai mandar que Deodora passe em sua frente e siga com ele de volta para a fazenda Palmeiral para que eles continuem conversando por lá. Antes de sair e retornar para sua casa, O Coronel Tertulio ainda vai virar para Candoca e vai perguntar se ele quer uma carona para ir embora com ele. Mas de forma surpreendente, a Doutora vai responder Não, Coronel, eu vou ficar por aqui mesmo. Eu tenho muita coisa a assuntar com o Pajéu. Pode deixar que eu me vire e dou meu jeito de voltar para a cidade. Demonstrando que não quer ficar mais nem um segundo naquele lugar, o pai de Tertulinho e Zé Paulino vai acatar o pedido de Candoca e vai embora com sua esposa. Durante o caminho, os dois estarão de cara fechada e em silêncio o tempo todo por conta da descoberta de que a Dondó que estava chifrando o marido com o Pajéu. Mas antes de continuar, me conta aqui nos comentários que nota que você está procurando o Tertulio na novela Mar do Sertão. Você acha que o fazendeiro vai perdoar Teodora pela sua traição? Será que a partir de agora, a mãe de Tertulinho vai parar de se encontrar com o Pajéu? Aproveite também e me conta nos comentários qual é o seu nome e a cidade de onde você está assistindo o nosso resumo. E não esqueça de deixar o seu like no vídeo e se inscrever aqui no nosso canal. Assim que o Coronel Tertulio vai embora com o Deodora, Candoca resolve ter uma conversa muito séria com o Pajéu e mostrando a carta que ele deixou para ele ser entregue, ela vai questionar O que você pensa que está fazendo o Pajéu? Tu endoidasse, foi? Tentando se explicar, o Jagunço vai dizer que estava completamente apaixonado por Deodora e que por conta do casamento dela com o Coronel, os dois não poderiam ficar juntos. Completando, ele ainda ressalta que teve uma visão em um sonho de que a única chance seria morrendo ao lado da mãe de Tertulinho para que os dois ficassem lado a lado pela eternidade. Furiosa com a atitude do matador, Candoca vai dizer Acorda para a vida homem, a Deodora só estava querendo se aproveitar de tu para te usar para fazer as maldades para ela. Essa mulher só se importa com ela mesma, Pajéu. O que seria de Cirino se você não ficasse vivo, hein? O que seria do teu filho, Pajéu? O menino já não tem a mãe, ia ficar agora sem o pai também? Atordoado com as palavras duras da doutora, Pajéu vai começar a recuperar a razão e vai ficar morrendo de vergonha do que quase acabou de fazer. Contando com o ombro amigo da noiva de Zé Mendes, o jagunço vai confessar que tem um amor doentio por Deodora e que estava determinado a fazer de tudo para ficar ao lado dela. Longe dali na pousada de Quintilha, ainda sem saber de nada do que está acontecendo, Tertulinho e Zé Paulino vão aceitar o pedido de Xaviera e vão resolver conversar a só e sobre suas diferenças. Demonstrando que os dois têm algo em comum e que ambos estão preocupados com o estado de saúde do coronel Tertulio, eles vão resolver selar a paz temporariamente em prol do fazendeiro. Como sempre muito orgulhoso, Zé Mendes vai virar para o irmão e vai dizer Antes que fique bem claro, isso aqui, eu e você, é só uma trégua provisória. Jamais vou gostar de ti, Tertulinho. Rebatendo a provocação de seu irmão bastardo, Tertulinho não vai deixar barato e com seu tom de deboche de sempre, ele vai responder Digo mesmo com alívio, eu nunca vou lhe engolir, Zé Paulino. Qual é a tua ideia? Explicando seu plano para o playboy de ajudar o coronel, Zé Paulino então vai afirmar Damos ao coronel o que ele mais deseja neste momento. Vamos até ele juntos, dois filhos que se preocupam com o pai. Ainda na pousada de Quintilha, Lorena estará por lá, quando Márcio Castro vai aproveitar a visita da filha adotiva do padre para fazer mais um de seus comentários maldosos. Dando uma cantada barata na amiga de Candoca, o advogado de Tertulinho vai deixar a moça furiosa. Também presente no local, Firmino vai tomar as dores de sua amada e vai repreender seu colega de profissão pela atitude. Bastante irritado, o advogado de José vai dizer Rapaz, eu já te disse para respeitar a senhorita Lorena, não disse? Muito abusado, Márcio vai desafiar Firmino e vai questionar Se eu não parar, você vai fazer o que, hein? Mostrando que não está para brincadeira, Firmino será tomado pelo impulso e vai dar um tapa com muita força na cara de seu rival. Revidando, Márcio vai partir para cima e os dois vão começar a trocar socos e tapas. Logo, o sargento Venâncio vai aparecer por ali para interromper a briga e Lorena vai convencer o policial a prender o advogado que lhe deu a cantada. O problema é que Firmino também será levado até a cadeia da delegacia e os dois vão ficar trancafiados em uma cela. Na fazenda Palmeiral, o coronel Tertulio finalmente vai colocar sua mulher contra a parede e vai questionar Agora, pelo menos uma vez, me diga a verdade. Quantas vezes tu me traísse, Deodora? Como sempre uma mentirosa convicta, Deodora vai dizer que não está batendo nada com Pajiu, mas cansado de ser enganado, o fazendeiro vai pegar a esposa pelo braço e vai arrastá-la até o lado de fora da casa. Já nas escadas, ele estará expulsando Deodora, que desesperada vai gritar Me largue, Tertulio! Muito irritado, ele vai responder Você pensa que eu sou bobo, é? Tu estava me traindo com aquele jagunço, não é? Mas a coisa saiu do controle. Se negando a confessar o que fez, Deodora vai continuar Para com isso, eu nunca lhe traí homem, é mentira. Rebatendo, o coronel vai afirmar Você brincou com o fogo, mulher. Aquele homem não é brincadeira, não. Aquele é que nem um bicho selvagem. Em seguida, jogando ela no chão na frente de todos os funcionários, o coronel vai continuar dizendo É um bicho selvagem que você cuida, que você trata em casa, mas um dia ele te mata. Pouco tempo mais tarde, José e Tertulio vão surgir na fazenda Palmeiral e, como combinado, vão juntos tentar convencer o pai a cuidar da saúde. No final do capítulo, surpreendendo os dois rapazes, o coronel vai anunciar a Tertulio e José, que decidiu doar o próprio patrimônio para os dois. A CIDADE NO BRASIL